Tinha um presidente que ele não respeitava nenhuma instituição democrática, mas nenhuma. Ele não respeitava sindicato, não respeitava associações, não respeitava federação de empresários, não respeitava confederações. Ele, na verdade, respeitava aquilo que foi a criação dele, ou seja, a transmissão do ódio, da desavença, do confronto. Foi assim que ele começou a brigar com as... Eu até vejo o negócio, ele tinha um assessor intelectual que morreu nos Estados Unidos. Eu não lembro o nome do... O intelectual que morava nos Estados Unidos. Olavo. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Pô, você que é intelectual, não me assessora. Olavo de Carvalho, eu vendia a ideia e tinha 55 milhões de seguidores que a terra era plana. Então, esse tipo de gente governou o país, cara. Então, depois da gente ter provado no mundo inteiro que as urnas eletrônicas são as urnas mais seguras que tem, esse cidadão levantou suspeita na sociedade de que as urnas erravam, é que ele perdeu as eleições por causa das urnas eletrônicas. Então, esse cidadão teve a Covid. A Covid tem uma base científica, a base científica dizia qual era o remédio que era para a Covid. Ele inventou um remédio, vendeu esse remédio, fez os laboratórios das Forças Armadas, produziu um remédio que era proibido para o Covid. E teve quase 750 mil pessoas que morreram, metade poderia estar viva, se a gente tivesse feito as coisas corretas. A Covid-19 é um remédio que era 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 um remédio que era